Olá, bom dia, eu estou fazendo uma pergunta aqui a vocês, que uma vez trabalhando na Bahia lá em Santa Mara, na purificação, perto de Feira de Santana, aí o rapaz perguntou qual era a construção, começar a ensinar para baixo, eu aí comecei a duvidar com ele e muita gente começou a duvidar também, aí questionar, mas questionar nessa época, mas aí depois ele chegou no fundamento e me disse qual era, e eu aí fiquei, a gente ficou com a resposta dele, às vezes a gente trabalha em construção civil, acha que isso é tipo um teste para as pessoas, aí você vê, a gente fica curioso para saber, muitos a gente sabe, tem muitos que sabem, mas tem muitos que não vão nem saber, mas eu estou fazendo esse vídeo e depois eu vou explicar para vocês, porque hoje em dia eu trabalho em construção civil, gosto muito, eu não gostava antigamente, eu tinha maior receio assim de trabalhar, porque eu vinha com o primeiro semelar, mas eu sentia que eu não queria aprender por causa disso, eu achava um monte que vai lá, mas hoje em dia eu trabalho, gosto muito de fazer esse serviço, e também colocar piso, gosto muito de colocar piso, fazer tudo assim na hora, mas quando chega na parte de piso eu gosto muito de fazer a casa também, eu acho muito interessante, o empreiteiro, ele é um artista, só que às vezes a gente não tem lá esses valores, mas se valoriza menos, é eu, eu que tenho que me valorizar, entendeu, mas é prazeroso, você pegar uma casa, fazer e dar acabamento, um serviço bonitinho, você só te procurar, e você vê aí, mas eu quero saber a você, você já tem feito muita casa, aqui lá na Bahia também, aqui em Macaé, mas eu tenho curiosidade de ver as pessoas respondendo essa resposta, mas antes vocês me justifiquem aí, dê um like assim, no jóia, depois se inscrevam no meu canal, pra vocês saberem, e pra gente ver, né, a construção que começa de cima pra baixo, que tem gente que a veja, faz uma vez aqui, com um rapaz, aí falando pra ele, ele ficou trabalhando em uma empresa lá, mas cidadão, ele questionou, disse que rapaz, isso não existe, então, mas existe sim, se você tiver dúvida, ou qualquer pessoa tiver dúvida, pode dar um like, se inscreva em meu canal, compartilhe, e aí depois eu faço outro, se você comentar qual é, eu vou te mandar resposta, aí eu faço outro vídeo, e mando a resposta aí pra quem tiver curiosidade, entendeu, para saber, é isso aí, vou mostrar pra vocês por aqui agora, a gente tá fazendo aqui esse banheiro, só que hoje até agora tá aí sozinho, mas é isso aqui, ó, tá, então, fechando, tem isso aqui que a gente tá fechando também, que eu vou botar essa instalação, aqui eu vou trazer um cano grosso, pra ficar na queda, que a queda é muito baixo, né, aqui você vê, o peso é diferente, ó, não tá nada no acabamento, mas vocês vão entender, e aqui eu fiz um nicho aqui, ó, agora fiz um nicho aqui, ó, tá bem legal, ó, grande, um bom espaço aqui, aqui dentro de mim, tinha trabalhado com esse próprio piso aqui, mas eu peguei, depois botei o outro piso aqui, ficou bem legal, porque destaca também, né, o dono do serviço, a dona do serviço falou aqui, que aqui, mas só que eu depois, eu tinha feito todos os acabamentos, mas eu coloquei aqui, mas ficou bem legal, pessoal, é isso aí, ó, a vida que a gente vem, ó, mas é como eu tô falando aí, ó, tá, pra vocês, não esqueça, compartilha aí, dá um like de novo, tô lá avisar vocês, pra esse canal da gente aí crescer, a gente vai mostrar nosso serviço, e às vezes a gente não gosta de uma coisa, não tem assim o interesse de aprender uma coisa, mas uma profissão, mas uma profissão que todo mundo trabalha, não todo mundo, mas você vê que a maioria das pessoas trabalha, e a gente faz casa pra todo mundo, pra pequeno, pra rico, pra pobre, pra todas as pessoas, e você vê isso aí, é o que eu tô falando, e não deixe de se inscrever no canal, mas, tá, obrigado, tchau, que Deus fique com vocês aí, todos vocês, que dê um like no meu canal, que esse que não deu tão bem, se você viu esse vídeo, pode dar um like, mas Deus sempre faz abençoar você, quando você ajuda o próximo, pra araclenta, mais diferente, crescer, mostrar nosso trabalho, mostrar também, nossos objetivos, você vai crescer também, Deus vai sempre estar contigo, é isso, tchau.